Boa tarde pessoas, esse vídeo eu vou fazer uma análise do vídeo imposto é roubo dos comentários que teve no meu vídeo. Primeiramente eu queria agradecer ao pedido realizado que aparentemente foi realizado em que eu pedi o retorno da água e pelo menos do setor garavel residencial o parque voltou. Mas vamos ao que interessa. O primeiro comentário é uma observação de um inscrito Tom Machimelo. Imposto não é roubo, mas o problema tem retorno. Aí deixa as pessoas irritadas. O Brasil é o segundo país que arrecada, mas imposto no mundo era para ficar muito bem e deveriam as verbas e depois alemão que não tem dinheiro. E tem alguns pseudo intelectuais na internet que dizem que a Europa arrecada mais imposto mentira. Vai ver os preços de lá e daqui para comparar, amigos. Infelizmente é uma realidade, poderia ser mudada. É realmente a aplicação dos impostos que está errado. Os impostos brasileiros não são revertidos para as coisas sérias, para melhoria do sistema público, que é um serviço realizado para todos. E o inscrito Palpiteiro também coloca muito bem lembrado que eu não entrei no mérito da qualidade da qualidade da reversão dos impostos. Me ativei apenas a filosófica. Levantei tada pelos monarquistas e anacocapitalistas. tada pelos monarquistas. Realmente, os minarquistas acham que um governo pode ser minúsculo e oferecer educação de qualidade, segurança pública de qualidade, saúde pública de qualidade. Mas fazer o quê? A democracia é isso. Cada um defende o que quiser. E o outro aqui. Muito bom o vídeo. Muito bom. Muito obrigado pelo elogio. Agora o Pablo Vinícius Roque. Que ele mesmo que criticou dizendo que havia doutrinação marxista na escola. Se eu não assinei contrato social com o Estado dizendo que quero pagar imposto e mesmo assim sou obrigado a pagar, isso se chama coesão e agressão. Então, logo é roubo. Porque se eu não pagar sou preso e se eu resistir sou morto. Em primeiro lugar, amigo, em se tratando de contrato social, um só indivíduo não tem valor nenhum. Um contrato social é realizado da seguinte forma. A partir do momento que você vai e vota e elege um representante, aquele representante tem tem carta branca para dizer em seu nome que você paga os seus impostos, aceita pagar os seus impostos. E é o que eu falei. A aplicabilidade dos impostos que está errada. Por exemplo, se você comparar os estados nórticos, tem mais impostos, alguns mais impostos até que no Brasil. Mas por que o povo paga com gosto lá e fica reclamando de pagar aqui? O negócio é o seguinte. Esses países, o serviço público de saúde é quase que perfeito. A segurança pública é quase que perfeita. A educação é quase que perfeita. É investido uma grande quantia em educação. E cada real investido em educação contribui, por exemplo, com uma segurança pública melhor, um processo de inclusão social, menores índices de violência e uma saúde menor. Porque a pessoa que é formada para a medicina, ela passou por uma educação básica. Tendo uma melhor formação no ensino básico, ele vai se tornar um médico, um professor, um engenheiro, um arquiteto. Seja lá o profissional que for, de melhor qualidade. Pois bem, espero que todos gostem desse vídeo. Dê o joinha, dê o joinha, comentem aí e falou! Tchau! Tchau! Tchau!